Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa instrução, eu sou o Lucas Centine, e depois de muitos seguidores pedirem um vídeo sobre esse tema, hoje a gente vai falar aqui sobre as diferenças e as semelhanças entre a maçonaria e a Rosa Cruz. E aí, qual será que é a melhor opção? E nesse momento eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo grande mestre de luz que habita em cada um de nós. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu recomendo que você já se inscreva para ter acesso gratuito a mais conteúdos como esse. E não esquece de seguir também lá no Instagram, onde eu posto conteúdos diários sobre esoterismo, filosofia, maçonaria, ocultismo e muito mais. E se você busca uma forma segura de se tornar um iniciado ou iniciada, eu recomendo que depois de assistir a essa instrução, você acesse sagradosmisterios.com.br para ter acesso a informações que certamente serão bastante úteis para você nessa fase da sua jornada. E dito tudo isso, e seguindo com o nosso conjunto de instruções que quebram os paradigmas e deixam a galera do mimimi empolvorosa, hoje nós falaremos um pouco sobre a Rosa Cruz e sobre os cruzamentos da Rosa Cruz com a maçonaria. E para começar, a gente precisa saber que a história da Rosa Cruz ela está entrelaçada com o Renascimento ou com uma fase que é comumente chamada de Renascença, que foi um período de grande despertar intelectual, científico e artístico que varreu a Europa no final da Idade Média. E durante essa fase de grandes mudanças, uma misteriosa figura conhecida como Christian Rosenkreuz emergiu como uma lenda que iria inspirar gerações até os dias de hoje. Mas antes da gente adentrar mais fundo na história desse personagem, é importante compreender que a Rosa Cruz é muito mais do que apenas uma única organização. Assim como a maçonaria, a Rosa Cruz é uma linhagem de pensamento que se desdobrou em várias ordens Rosa Cruzes autônomas e independentes entre si. Por isso que é importante a gente já começar aqui dizendo que a mais conhecida delas, pelo menos na nossa era, a Ancient and Mystical Order Rosa Cruzes ou a Mork é apenas uma das muitas facetas dessa tradição. E vale ressaltar que em português a Mork é traduzida como Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Acontece que a palavra Ancient do nome original, essa palavra em inglês, ela quer dizer ancestral e não antigo. E esse pequeno erro de tradução muda tudo, porque a Mork pode sim ser difusora de conhecimentos ancestrais e antigos, tanto quanto as outras ordens. Mas de Antiga, a Ordem em si não tem nada. A Mork, apesar do nome sugestivo, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, foi fundada em 1915 por um cara chamado Harvey Spencer Lewis, um maçom que foi até a França, conheceu alguns Rosa Cruzes lá, foi iniciado e então fundou essa ordem, alegando que ele que levou o Rosa Crucianismo para os Estados Unidos. E a primeira coisa aqui é que só de saber que ele foi iniciado por outros Rosa Cruzes, já fica claro que o negócio não começou na Mork. É uma questão de lógica, ou seja, obrigatoriamente, se ele foi iniciado por outros Rosa Cruzes, já existia Rosa Cruz antes da Mork. Então, eu repito, a Mork surgiu em 1915, ou seja, ela não tem nada de antiga. Em 1915 já existia carro, já existia avião, o avião já tinha sido inventado há 10 anos antes do surgimento dela, já tinha telefone, já tinha rádio e outras coisas da modernidade. O conhecimento que a Mork ensina, como eu disse, é sim antigo, mas a ordem em si não é. E eu fiz questão de abordar isso aqui já no começo do vídeo, porque eu já vi gente dizendo, com base nessa informação, que a Rosa Cruz é mais antiga que a maçonaria. E isso é um erro grotesco daquelas pessoas que não estudam, não se dão ao trabalho de pesquisar, e quando o fazem, por não saberem falar inglês muitas vezes, acabam pesquisando só em livros brasileiros, que muitas vezes nada mais são do que um repeteco do livro anterior, ou seja, um cara vai lá, faz a pesquisa, escreve o primeiro livro sobre o tema, acaba falando um monte de besteira muitas vezes, ou por erro de tradução, ou por falha na pesquisa, e os outros autores usam esse primeiro livro como referência, e aí saem publicando variações desta mesma teoria estapafúrdia. Infelizmente, isso acontece em várias áreas da história aqui no Brasil. E aí, o brasileiro te diz muitas vezes assim, ah, mas como não? Tem aqui dez autores falando que isso é verdade. Então, tem dez autores que são papagaio de pirata, dez autores que estão repetindo o que o primeiro autor falou. Ou seja, não tem dez pesquisas diferentes de dez autores. É a mesma pesquisa sendo replicada. E eu digo isso porque quem já viu a instrução que tem aqui no canal sobre a história da maçonaria, sabe que a maçonaria foi fundada por Euclides de Alexandria há aproximadamente 2.300 anos atrás. Se você não assistiu, eu vou deixar essa instrução aqui como sugestão lá no final. Então, vamos contextualizar aqui que a história da Rosa Cruz começou por volta do século XV, ou seja, no início da Renascença, que foi essa época onde a igreja começou a perder força, a idade das trevas da ignorância que a igreja promoveu graças ao bom Deus chegou ao fim, e as pessoas redescobriram o conhecimento que havia sido escondido pela igreja por muito tempo, durante a Idade Média, e passaram a ter acesso novamente às obras e às ideias dos antigos gregos, dos romanos, dos egípcios, do judaísmo, e começaram, então, a recuperar e preservar textos clássicos, como os textos de Platão, de Aristóteles, de Hermes Trismegisto e de muitos outros grandes sábios da Antiguidade. E isso levou a um ressurgimento do pensamento humanista, da valorização do indivíduo, e essa fase trouxe de volta, então, a arte, a ciência, o desenvolvimento da literatura, o avanço da tecnologia, de certa forma. Então, a gente está falando aqui de uma fase onde a Europa testemunhava o ressurgimento do interesse por temas como alquimia, pela busca do conhecimento, pela busca pela iluminação espiritual, os temas relacionados à gnose, ao esoterismo, etc. Quem assistiu a história da maçonaria sabe que lá no século XVII, a maçonaria começou a ser sabotada por membros da elite inglesa, justamente por não querer que todo esse conhecimento que estava surgindo na Renascença continuasse a ser difundido. Não é muito de interesse do sistema que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e se tornem livres. Então, essa elite começou a implantar dogmas monárquicos e cristãos nos ritos da maçonaria. Então, os maçons livres começaram a buscar caminhos alternativos para propagar o conhecimento esotérico além das paredes do templo. Ou seja, ao mesmo tempo que existia uma luta para que a maçonaria continuasse no reto caminho, os maçons foram prudentes em não deixar o conhecimento só na maçonaria. Eles começaram a criar outros caminhos para que o conhecimento não se perdesse. Ou seja, se a igreja conseguisse, de fato, desestruturar a maçonaria como era o plano, o conhecimento não estaria perdido, porque ele não estava centralizado só na maçonaria. A partir dali, ele seria pulverizado por outros caminhos. E várias ordens ligadas ao movimento Rosa Cruz nascem, então, nessa época, como, por exemplo, o Martinismo, a Ordem dos Elos Coen e várias outras. E se a gente estudar a história primitiva do Rosa Crucianismo, se a gente fizer isso com afinco, a gente vai se deparar com nomes como, por exemplo, o Gerard Encoce, o Robert Flood, o Luiz Clonçamartan, o Martinez Pasquale, todos os maçons ligados a ritos esotéricos, como, por exemplo, o rito de Memphis Misraim, Misraim, na verdade, o rito de Memphis e o rito de Misraim separados, que depois vieram a se tornar o rito de Memphis Misraim. E a gente vai perceber que esses maçons que iniciaram o movimento primitivo da Rosa Cruz, eles, como eu acabei de dizer, eram maçons, ou seja, eles estavam ligados à maçonaria. E, inclusive, o movimento Rosa Cruz inicial não tem muito a ver com o de hoje, isso foi bastante deturpado com o passar do tempo. E esses maçons fizeram isso sem dar muito nome aos bois, então eles usavam pseudônimos. A gente está falando aqui de uma época em que a elite e a igreja, os grandes poderes da época, estavam fundidos para acabar com o pensamento da maçonaria, com a linha de ensino, de estudo, de propagação do conhecimento. Então, esses caras não poderiam meter a cara, por isso eles usavam pseudônimos. Isso é comum a gente ver vários autores do século XVII, XVIII, XIX, grandes pensadores do esoterismo, que não usam os seus nomes verdadeiros, usam pseudônimos. E, nesse cenário, emergiu a figura mítica de Christian Rosencruz. De acordo com a lenda, e eu digo lenda porque não há consistência na história, não há documentações, e se a gente parar para analisar aqui, a gente vai ver que, provavelmente, o Rosencruz é um pseudônimo dado a um conjunto de mestres, e não a um cara só, assim como Hermes Trismegisto. Mas o que se especula é que o Christian Rosencruz era um alquimista alemão que teria viajado para o Oriente Médio, teria absorvido a sabedoria espiritual que ele aprendeu lá, que ele foi iniciado nos Sagrados Mistérios, e que, quando ele retornou para a Europa, ele fundou a Ordem dos Rosa Cruzes, também conhecida como Ordem Rosa Cruz. O primeiro documento que cita o Christian Rosencruz foi o Fama Fraternitatis, de 1614, e depois teve mais dois documentos, que foi o Confessio Fraternitatis e o Chemical Weeding of Christian Rosencruz, ambos de 1617, todos criados por autores desconhecidos. Então, esses manifestos que foram atribuídos a este suposto Christian Rosencruz, que, curiosamente, se a gente também olhar a simbologia desse nome, a gente vai ver que Christian quer dizer cristão, e a rosa sobre a cruz faz alusão a uma alegoria que envolve a energia feminina num aspecto do cristianismo, enfim. A gente vai ver que tem muito simbolismo nesse nome para ser um nome verdadeiro. E a gente vai ver que esses manifestos alegavam a existência de uma sociedade secreta de sábios que possuíam conhecimentos alquímicos e espirituais extraordinários. E a gente vai ver também que essas obras não apenas alegavam a existência da Ordem Rosa Cruz como sendo algo ancestral, algo que supostamente já existia há tempos, mas também a gente vai ver que essas obras apresentam a missão da Rosa Cruz, que é a busca pelo conhecimento oculto, a cura dos doentes e a reforma da sociedade por meio da educação espiritual, que nada mais é do que o objetivo da maçonaria original lá atrás, criada pelo Euclides. E as publicações desses manifestos causaram, claro, um grande impacto na Europa no início do século XVII. Muitos leitores fascinados e inspirados pelas ideias apresentadas acabaram tendo essas obras como um convite àqueles que compartilhavam o interesse por conhecimentos ocultos e espirituais a se unirem à Irmandade Rosa Cruz. E por isso a Rosa Cruz ganhou muitos adeptos na época. E aí é aquilo que o Joseph Goebbels sintetizou numa frase centenas de anos depois, quando ele diz que uma mentira dita mil vezes passa a ser aceita como uma verdade. Assim como eu expliquei lá na instrução sobre o Eliphas Levi, sobre o bode na maçonaria, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista também, a gente está falando de uma época em que a sociedade tinha acostumado a acreditar cegamente nas lendas cristãs. E na ânsia de abandonar os dogmas da igreja, as pessoas acabavam caindo em armadilhas novas. Ou seja, chegava lá um sujeito de boa retória que inventava uma história interessante qualquer e pronto, choviam os seguidores, surgia lá uma nova seita, uma nova ordem, ou sei lá o quê. Mas o que a gente tem que pensar aqui é que independente da existência do Christian Rosencrieg ser real ou não, as ideias e os princípios atribuídos a ele desempenharam um papel bastante significativo na moldagem do pensamento esotérico da época. A rosa e a cruz, que é o símbolo central, já eram símbolos utilizados pelos alquimistas antes do surgimento da rosa cruz e se tornaram símbolos centrais da tradição rosa cruz. Representando o quê? O que representa a rosa sobre a cruz? Representa a mesma coisa que o compasso sobre o esquadro, que é o equilíbrio entre o espiritual e o material. É a busca pela iluminação, pela transformação alquímica da alma. A gente tem aqui também uma live que eu fiz sobre alquimia, você vai conseguir entender os paralelos aí. E como eu disse, nós temos sempre que pensar no contexto histórico daquilo que nós estamos pesquisando. E seguindo com a linha temporal da história da rosa cruz, se a gente pegar lá no século XVII até o século XIX, a gente vai perceber que foi uma era de grandes transformações, uma era de grande interesse, como eu disse, pelo ocultismo, pela espiritualidade, uma época em que esses temas ganharam bastante escala em toda a Europa e nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, que agora não era mais uma colônia, era uma potência não só econômica, como um centro de exploração do conhecimento, um nome que se destacou bastante é o de Pascal Beverly Randolph, que era um místico ocultista americano, que foi pioneiro na introdução das ideias rosa cruzes nos Estados Unidos. Sim, meus queridos, mais uma vez, apesar do Lewis ter fundado a Mork em 1915 e ter feito a mesma gracinha que a Grande Loja Unida da Inglaterra fez na maçonaria lá em 1717, dizendo que ela era a pioneira, a inventora da maçonaria e blá blá blá, já existiam rosa cruzes nos Estados Unidos desde pelo menos 50 anos antes da Mork ser fundada. Outra figura importante desse período, além do Randolph, foi Max Handel, um autor místico que era dinamarquês americano, que é famoso pela sua obra O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que apresentou ensinamentos esotéricos de uma forma mais acessível ao entendimento do público. Então, a reforma do pensamento rosa cruz, ela tinha também esse objetivo de popularizar o conhecimento de uma forma mais acessível. O Randolph fundou a Rosa Crucian Fellowship, que quer dizer Irmandade Rosa Cruz em inglês, no início do século XX, que se tornou uma das ordens rosa cruzes mais influentes do século XX. E ambos, o Randolph e o Handel, desempenharam papéis cruciais na divulgação das ideias rosa cruzes, tornando-as mais acessíveis e mais compreensíveis, vamos dizer assim, para a audiência moderna. Então, havia menos prolixidade, menos dessa ideia de querer parecer um mestre erudito, que fala difícil e coisa e tal, e tinha mais uma questão prática de fazer as pessoas entenderem aquilo e conseguirem aplicar na sua vida diária, mais ou menos o que a gente faz aqui no nosso canal. Então, nós podemos concordar que a Amorque é uma das ordens rosa cruzes mais conhecidas e difundidas no mundo, pelo menos na nossa era, mas que a Amorque é apenas uma das muitas ordens rosa cruzes que existem até hoje, e não é, nem de perto, a mais antiga. Outra ordem rosa cruz famosa, que me vem na mente aqui agora, é a Golden Dawn, também conhecida como Ordem da Aurora Dourada, que é outra ordem rosa cruz notável, que combina elementos da magia ocidental, da alquimia e dos estudos cabalísticos. E é preciso saber também que cada ordem rosa cruz pode enfocar diferentes aspectos dos temas ligados à espiritualidade, à filosofia e ao desenvolvimento pessoal, e que cada uma delas pode oferecer um leque de perspectivas diferentes para aqueles que buscam iluminação. E aí você pode estar se perguntando, cara, mas como que eu vou escolher então, diante de toda essa variedade, a ordem rosa cruz que melhor se adapta às minhas necessidades, às minhas convicções espirituais e filosóficas? E a resposta é essa, você vai precisar de muita pesquisa e de muita introspecção, muita meditação. E é por isso que eu sempre digo que eu prefiro mil vezes a maçonaria. E quando eu faço essa afirmação, os mimizentos já começam a choramingar nos comentários, a ficar muito depressivos, mas calma, que a primeira coisa que a gente precisa para entender isso que eu estou dizendo é desligar o nosso ego e tentar entender o que eu estou dizendo de uma forma racional. Eu não estou tentando competir ou desmerecer os rosa cruzes, até porque eu, além de ser maçom, sou também rosa cruz. Também fui iniciado na maçonaria no grau 18 do rito escocês antigo e aceito, que se chama como cavaleiro rosa cruz, e que é, por sinal, um dos graus que eu acho que tem a simbologia mais bonita dentro do rito escocês antigo e aceito. Então, se a gente deixar as emoções torpes de lado, e se nós nos ativarmos, como eu disse, a lógica, a gente vai conseguir fazer algumas constatações óbvias aqui. A primeira constatação é que nem a maçonaria, nem a rosa cruz inventaram o conhecimento que elas difundem. Ou seja, tanto a maçonaria quanto a rosa cruz são modelos de escola iniciática que transmitem conhecimentos antigos. Repito, a maçonaria e a rosa cruz não inventaram nada. Elas apenas organizaram o que os antigos mestres deixaram para nós, e com o passar do tempo foram adicionando novos conceitos e constatações, conforme as suas próprias filosofias. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação, mesmo que nós considerarmos que o Christian Rosencruz tenha existido de fato, vamos considerar que ele não é um personagem, que ele é um indivíduo que de fato viveu e que fundou a rosa cruz. A maçonaria surgiu 1.900 anos antes de ele sequer ter nascido. Ou seja, a rosa cruz só existiu graças à renascença. E a renascença só existiu porque os maçons tiveram não só guardando o conhecimento que lhes foi passado durante toda a Idade Média, como posteriormente também foram os responsáveis por libertar a sociedade das garras da igreja medieval e por formar as bases para a criação do movimento Rosa Cruz. Então, meus queridos, em outras palavras, sendo bem direto, a filosofia Rosa Cruz só existe graças à maçonaria. E não tem nada demais em aceitar isso, não tem nada de prepotência em entender isso. A mesma coisa vale, por exemplo, para a maçonaria, que só existe graças às escolas de mistério gregas, que só existem graças às egípcias, que só existem graças às mesopotâmicas, e por aí vai. Não tem nada demais nisso, é uma continuação do conhecimento. Então, basicamente, para ir finalizando aqui o nosso raciocínio, o que a maçonaria Rosa Cruz tem em comum é que ambas são sistemas iniciáticos criados com o objetivo de gerar a evolução espiritual do indivíduo. Ou seja, ambas trabalham para que a gnose seja propagada num nível esotérico. E, ao mesmo tempo, mesmo tendo o mesmo objetivo, elas usam métodos, doutrinas, e têm filosofias, convicções internas distintas. E, nesse caso, eu, pessoalmente, me identifico muito mais com a maçonaria, que é a raiz do negócio. Eu acho que a maçonaria é mais livre de dogma, ela é mais completa. E você não precisa concordar comigo, você não é obrigado a concordar comigo. Essa é a minha visão de ser humano. Embora eu estude esoterismo desde os 13 anos de idade, embora eu seja Rosa Cruz e também seja maçom, tenha passado pelos 33 graus do rito escocês antigo e aceito, e tenha estudado mais de uma dezena de ritos, ainda assim, eu sou só um ser humano limitado. Você não tem que concordar comigo. E, para fechar, o que me fez chegar a essa conclusão, é que, para fazer parte de uma ordem Rosa Cruz desconhecida, você vai precisar ter um preparo prévio, para saber se, de fato, é o que você busca, para saber se não é alguma picaretagem, qualquer sujeito que se auto-intitulou Rosa Cruz, pegou lá meia dúzia de livros na internet, e começou a vender alguma coisa. Você tem que estar ciente disso. E, segundo, você vai ter que ter em mente que, se for para pegar uma ordem conhecida, para mim, não faz sentido fazer parte de qualquer organização prepotente que se ache melhor do que as outras, seja na Rosa Cruz ou na maçonaria. E que, principalmente, para mim, não faz sentido fazer parte de uma ordem que tenha a sua história fundada em cima de uma mentira, como é o caso da Amorque. Assim como essa babaquice da grande loja unida da Inglaterra, que tem loja reconhecida, loja que não sei o que lá, de todo esse elitismo que a Inglaterra criou, o fundador da Amorque se intitulava o primeiro Rosa Cruz verdadeiro dos Estados Unidos, sendo que isso é uma mentira. E, até hoje, a ordem ainda defende que só eles são descendentes da verdadeira tradição Rosa Cruz e blá, 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 blá. O que é, historicamente, uma farsa. É só a gente estudar que a gente vai perceber isso. Então, se você curte fazer parte de grupinhos desse tipo de gente arrogante, que se acha melhor que os outros, show de bola, eu não estou aqui para te julgar. Está aí mais uma opção para você fazer parte do clubinho do Bolinha aí. Para mim, não serve. E a terceira e última constatação é que a primeira loja da maçonaria com ata registrada, ou seja, documentada, é a loja de Kiwini, que data do ano de 1114. A maçonaria já existia há um milênio antes, mas nada era registrado no papel. Então, mesmo você falar, não, eu quero saber de documentos. Tudo bem. Se a gente for considerar só o que é documentado, a maçonaria tem registro histórico documentado do ano de 1114. Enquanto os próprios Rosa Cruzes têm certo para eles que a Ordem Rosa Cruz nasceu no século XV, ou seja, mais de 500 anos depois da fundação da loja de Kiwini. Então, meus queridos, eu sinto muito, o meu compromisso, como eu sempre digo, não é em fazer amigos aqui, é em trazer a verdade. E a verdade é que a maçonaria é muito mais antiga que a Rosa Cruz, inclusive a Amor, que foi fundada por um maçom. Por isso, meus queridos, a gente faz essas constatações e não tem muito para onde fugir. É só uma questão de ter o compromisso com a verdade, sentar o bumbumzinho na cadeira, fazer suas pesquisas e eu estou aberto aqui a discussões. Por hoje é isso, não esquece de acessar sagradosmisterios.com.br para saber como ser iniciado de forma segura, sagradosmisterios.com.br, não esquece. E não esquece de ver os links que estão aqui na descrição, tem links de grupo nosso no Telegram, de lives, etc. Clica ali e vamos seguindo. A gente se vê pelo caminho.